Continuação, mas agora nós vamos ouvir uma palavra, uma pequena palavra de um irmão, café com louvor. Deus não abençoa estes tipos de homens, homens rancisas, homens ignorantes, homens que não agradecem a Deus para a esposa que tem, homens que não falam a palavra para a mulher, homens que não estendem a mão. Então, você tem obrigação de ser um homem como Cristo dentro do seu lar, educado, afável, cheio de amor, cheio de carinho, cheio de temperança, cheio de misericórdia. E um homem que realmente seja homem para sustentar sua mulher, rapaz. Você precisa manter sua casa e lutar por sua família. Se você é cabra macho, então lute por sua vida e seja o homem que Jesus é. Eita Jesus, é. Nos vídeos passados foi da mulher, né? A mulher não brigar, não ser brigueta. Confiar no Senhor, mas agora foi o homem. O homem, ele se esquece de cuidar da sua esposa, de zelar, de cuidar, de protegê-la. E muitas das vezes se esquece de lutar por ela. E aí, quando vai ver, perdeu. Infelizmente, perdeu. Que pena, né? Vamos ouvir de novo essa palavra? Homens, aprende. Deus não abençoa estes tipos de homens, homens rancisas, homens ignorantes, homens que não agradecem a Deus para a esposa que tem, homens que não falam a palavra para a mulher, homens que não estendem a mão. Você tem obrigação de ser um homem como Cristo dentro do seu lar, educado, afável, cheio de amor, cheio de carinho, cheio de temperança, cheio de misericórdia e um homem que realmente seja homem para sustentar sua mulher, rapaz. Você precisa manter a sua casa e lutar por sua família. Se você é cabra macho, então lute por sua vida e seja o homem que Jesus é. Eita, Jesus. Tá aí o recado, viu? Para vocês, homens. Bom dia para vocês. Tchau, tchau.